O repórter Daniel Santos mostra um acidente envolvendo um caminhão que colidiu com um poste de alta tensão no Jardim Florianópolis, aqui na capital. Vamos conferir. MT251 ou rodovia Emanuel Pinheiro, na entrada do Jardim Florianópolis. Trânsito na pista sentido Chapada dos Guimarães, bloqueado e com desvio. Isso por cerca de três horas. Está aí policiais militares auxiliando, a polícia militar de trânsito auxiliando. O motivo? Essa carreta acabou de sair ali de um atacadista. Ao fazer a curva, o motorista acabou descuidando e fazendo isso aqui. Observa ali nas imagens do Benedito Costa, raspando rodas e também a carreta em um poste que dá sustentação a cabos de alta tensão. Saí aqui, descuidei um pouquinho. O poste errado foi. O poste está um palmo do meio fio para a pista, está um palminho. Agora, se for colocar o outro, deve estar três metros mais para cá. O poste está errado como eu, pior que bati nele. O poste estava em cima da pista, um palmo. Daí foi um descuidinho, não deu acidente, ninguém se machucou, só eu e o poste, o caminhão. Não arrebentou nenhum fio. Daí estão mexendo, tudo, gente boa por enquanto aí, ó. Tudo falando com nós. A empresa já comunicado, os donos do caminhão. Patrão, tudo estão sabendo já. E a empresa, tudo me atenderam bem aqui. Quantos anos de bolésia, Luiz? Ah, já dá uma 25. Mas trabalhei 14 anos com máquina. Já passou por outra experiência como essa aqui? Não, primeira vez deu isso aí. Sempre que é a primeira vez, ó. Até dia 8 eu vou fazer meia 3, eu nunca meia 3 vou fazer. Sempre assim, trabalhando e primeira vez que aconteceu, acontece. Vai para São Paulo, vai para o Turo, lugarzinho apertado. Nunca deu problema. Mas o poste também está quase em cima da pista. Um palminho ele está. Um palminho da pista. Eu errei como ele também está errado, esse poste muito aí. Todo o cuidado aqui, dessas equipes, desses homens. E nesse momento da gravação da reportagem, estão trabalhando para transferir os cabos para o outro poste que já foi instalado um serviço muito rápido, muito ágil. Mas tem ali todo o bloqueio de tensão, aqueles materiais plásticos que são colocados, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, todos bem usados nesse momento. Todo o cuidado desses homens devidamente preparados para esse tipo de função aqui, de risco. Muito risco. Nessas horas que a gente percebe o uso da tecnologia até nesses momentos. Está aqui um técnico controlando tudo de forma remota. Tem o equipamento aqui como se fosse um joystick ampliado, uma caixa de controle. E daqui ele controla todo o movimento desse guincho. Para cima, para baixo, vai para a direita, vai mais para a esquerda, enquanto os colegas dele estão efetuando a retirada dos cabos de alta tensão do poste destruído para a posterior transferência para o novo poste. Está aí a carreta sendo retirada nesse momento. O caminhão conduzido pelo seu Luiz Sebastiano. Aos 62 anos, tendo essa experiência aqui em Cuiabá, na saída da MT-251, a poucos metros aqui do bairro Monte Líbano. Enquanto isso, as equipes permanecem ali trabalhando para transferir o cabeamento. As imagens do Benedito Costa, o apoio do Olavo Gualano e o Daniel Santos, aqui do Florianópolis, para o Cadeia Neles. E aí